E hoje, em mais um dia da nossa série especial de entrevistas com as autoridades que estão por trás de todas as políticas públicas que favorecem tanto Jundiaí, eu trago aqui ao vivo o gestor da Casa Civil, o advogado Gustavo Marissael. Boa tarde, doutor, seja muito bem-vindo à TVTEC. Boa tarde, Mariana. Muito gostoso estar aqui com você novamente, com todo mundo que acompanha a TVTEC, a Radiotec, para falar um pouco da Casa Civil. Isso é muito importante, doutor, porque a gente tem trazido muitas pessoas aqui para tirar dúvidas sobre as principais unidades de gestão que hoje atuam na Prefeitura de Jundiaí. E o senhor é advogado, tem um amplo conhecimento em tantas pastas, inclusive estaduais, e hoje ocupa o cargo de gestor da Casa Civil, mas muita gente não conhece a unidade de gestão de Casa Civil. Quais são as atribuições da Casa Civil? São muitas, são muitas. A Casa Civil cuida, eu diria, da administração como um todo. É uma unidade de gestão próxima ao prefeito, ao lado do prefeito, e que cuida não só do gabinete do prefeito, dos atos oficiais que serão expedidos, projetos de leis, decretos, ofícios que são enviados pelo prefeito municipal, mas, de uma certa forma, nós temos uma participação em toda a administração da cidade. Tem uma correlação com todas as unidades de gestão que atuam pontualmente em questões específicas, do esporte, cultura, educação. Eu diria que a Casa Civil serve de um filtro ou de uma interface para estabelecer um bom contato dos gestores com o prefeito e do prefeito com a sociedade como um todo, com os vereadores, com os parlamentares que representam o povo, com os conselhos. Então, dentro desta unidade, a gente vê de tudo um pouquinho, além de cuidar também de temas específicos. Tem vinculado a Casa Civil, por exemplo, a Defesa Civil, que cuida nesse momento de muita chuva, chuvas intensas. Então, cuidar da população para que não tenha nenhum problema de enchente, controladoria, que daí é uma questão mais técnica, interna, assessoria internacional, eu tenho assessorias de políticas públicas. É uma gama bastante grande, mas bastante interessante e diversificada. É muito interessante que a população conheça não só a Casa Civil, mas todas as demais secretarias, antigas secretarias, atuais unidades de gestão, porque isso aproxima o governo, a administração da população. Não é isso? Quer dizer, todo cidadão sempre tem uma demanda para apresentar para a administração, através do fundo social, que também está vinculado, através da assessoria parlamentar. Enfim, as diversas grupos que são dentro da Casa Civil estão lá justamente para estabelecer esse vínculo da sociedade, do cidadão com a administração. Muito importante, um desafio enorme, né? Exatamente, é um desafio enorme, muito grande. Como você disse, eu sou advogado, já participei, já fui secretário de negócios jurídicos aqui em Jundiaí. Isso facilita muito por ter um entendimento também do aspecto legal dos atos que são praticados. Mas, seguramente, o viés da Casa Civil é um viés mais político, mais administrativo, de saber lidar com as situações do dia a dia da cidade e oferecer para o prefeito as melhores alternativas para que ele possa tomar uma decisão mais segura, que é esse sempre o foco do prefeito. Quer dizer, ele cuidar, saber do que está se passando pela cidade e tomar as melhores decisões. A gente sempre gosta, doutor, de trazer o que é dito aqui para o dia a dia das pessoas, para que elas entendam de fato, né? Tire esses termos políticos e técnicos e as pessoas entendam. Então, a gente está falando tanto da Casa Civil apresentar soluções. E a gente vai dar um exemplo aqui para as pessoas entenderem de que maneiras a Casa Civil atua no dia a dia das pessoas. No ano passado, tivemos a crise de abastecimento em todo o Estado e a Casa Civil atuou, inclusive, enquanto a gente dormia, né, doutor? Vocês ficaram lá exaustivamente pensando em soluções. Esse é um dos exemplos só, né, que acontecem na prefeitura. E que foi um exemplo bastante interessante, foi uma experiência muito rica e verdadeira. Quer dizer, crise de abastecimento no país inteiro, mas aqui por uma atuação conjunta dos gestores, uma atuação da administração com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal. O prefeito foi muito positivo, muito firme na conduta desse trabalho e os serviços públicos, em geral, não foram paralisados. Nós conseguimos manter os hospitais em funcionamento, inclusive a rede particular, não só a rede pública. Todos os médicos puderam abastecer os seus veículos, bombeiros, a própria polícia por uma questão de segurança. Então, foi uma atuação bastante forte. Assim como temos nesse período de janeiro, fevereiro, de fortes chuvas, é bastante comum algumas enchentes, né, nós temos questão do excesso de chuva no Brasil inteiro, isso acaba trazendo algum problema. Mas, enfim, nós estamos lá justamente para atuar, estamos alertas e prontos. O WhatsApp facilita muito a comunicação, a agilidade do serviço. O Carnaval se aproxima, para lhe dar um outro exemplo. Estaremos lá através do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, com o apoio da Guarda Municipal, com o apoio da Polícia Civil, da Polícia Militar. Estaremos também num gabinete lá na sala de situação do sétimo andar do Passo, para acompanhar os festejos de Carnaval. Isso é muito uma cultura popular que deve ser incentivada, mas, às vezes, há algum excesso, não é isso? E a Polícia e a Guarda Municipal têm que atuar prontamente. Então, são ações como essa que nós realizamos cotidianamente, sempre, como eu disse, visando que a cidade possa conviver de uma maneira harmônica, que o seu cidadão aqui trabalhe, vá por esse desloque do trabalho para a sua casa, mas se sinta seguro, se sinta numa cidade agradável, com boa mobilidade, para que todos possam conviver e viver aqui em Jundiaí de uma maneira agradável, que é o que a gente tem visto muito e ouvido muito, que é uma cidade boa para se viver. E é muito boa mesmo. Inclusive, a Casa Civil, ela está dentro de uma plataforma específica, assim como todas as unidades de gestão, que é Governança, Finanças e Transparência. E Transparência nos lembra que hoje nós temos uma gestão que é acessível à população, né, doutor? Hoje a gente tem um site, um portal da Prefeitura, assim como o da TVTEC, em que todas as notícias estão lá para as pessoas acessarem. Então, tudo isso que a gente está falando aqui é de todo mundo, né? Sem dúvida, é da essência da administração pública lidar com a publicidade, dar publicidade dos atos, ter transparência. Nós tivemos, recentemente, no final do ano, um processo eleitoral, que foi um processo eleitoral diferenciado. As mídias sociais falaram de uma maneira muito forte, a sociedade se expressou de uma maneira diferenciada. Então, é importante que todo governante saiba acompanhar uma nova realidade social que se apresenta. E este ponto é fundamental, ter transparência, ter lealdade, que o administrador saiba dizer, até muitas vezes saiba dizer o não. É natural que o cidadão se dirija para a administração querendo apresentar seu pleito, que deve ser recebido, que deve ser analisado e, sempre que possível, deve ser atendido. Mas é importante também justificar, explicar e mostrar, não só os fundamentos, mas de uma forma transparente, aberta, para que todos tenham credibilidade, estabeleçam com o governante uma relação de confiança. Aquele que foi eleito e escolheu seus assessores, possa transparecer e, efetivamente, demonstrar que está lá para atendimento da população. Com certeza. Ainda nesse âmbito de atendimento à população, doutora, eu vou aproveitar o nosso espaço aqui, que nós estamos ao vivo, aproveitar a nossa audiência, que, nesse momento, está aqui no Facebook, na Rádio Tec, também na TV, nos canais 60.2, o HF e 24 da NET, para a gente voltar um pouquinho nessa edição, para falar de um assunto que o senhor pode nos esclarecer um pouquinho, que é a respeito do veto. A gente mostrou a reportagem que mostrou a primeira sessão do ano na Câmara Municipal e nós tivemos um veto. Na verdade, um entre alguns que aparecem nas sessões. E muita gente tem dúvidas o que é um veto, como funciona um projeto de lei. Então, vamos aproveitar esse momento para a gente explicar o que acontece com um projeto de lei quando ele sai ali da Câmara, até chegar ao prefeito, até voltar ao plenário da Câmara Municipal. A questão do veto realmente é uma questão técnica, jurídica, mas será possível explicar. Todo projeto de lei, ele nasce no legislativo, às vezes nasce também no executivo, mas uma lei é o que a gente chama de um ato complexo. O que é um ato complexo? Ele depende da participação do legislativo e também de uma concordância do executivo. Se os dois estiverem de acordo, aquele projeto se transforma efetivamente em uma lei. Os vereadores, em regra, eles elaboram os temas, elaboram suas ideias, fazem uma proposição deste projeto, daquele tema. Quando esse projeto vai para o executivo, depois aprovado na Câmara, vai para o executivo, o prefeito tem a faculdade de fazer uma análise, de verificar se aquele projeto está ou não de acordo com a Constituição, de acordo com a lei orgânica, de acordo com a lei, com a Constituição Estadual. Às vezes, por vezes, a ideia do projeto em si é excelente, é uma boa iniciativa do vereador, mas esbarra em alguma questão técnica, jurídica. E daí surge, então, o veto do prefeito. Quer dizer, o prefeito é também um guardião da lei orgânica municipal, da Constituição Federal, da Constituição Estadual. Se ele enxerga ali, por uma análise jurídica, que há algum chamado vício, que há algum problema que ele não pode fazer com que concordar com que aquele projeto se transforme em uma lei, seja por inconstitucionalidade, ilegalidade ou interesse público, então ele veta, ele se opõe àquele projeto. E o veto do prefeito volta para a Câmara Municipal, que daí vai avaliar as razões que foram apresentadas pelo prefeito. O importante disso tudo, Mariana, é que os poderes da República, o Executivo e o Legislativo, eles devem viver em harmonia. São poderes independentes, cada um com a sua esfera de atuação, mas devem viver em harmonia, devem estabelecer uma relação de que ambos estejam voltados para o bem-estar da sociedade como um todo. Está aí, então, uma breve explicação do Dr. Gustavo Marissael, gestor da Casa Civil, que, de repente, pode ajudar você na próxima vez que quiser participar de alguma sessão. Lembrando que todas são abertas ao público, toda terça-feira, a partir das 6 horas, assim como nossos trabalhos, né, doutor? Sempre abertos para todo mundo que quiser acompanhar. E eu aproveito para agradecer a sua participação, que foi muito bem aceita aqui. Estou aqui acompanhando no Facebook. A gente fala tanto de modernidade, de interação, e realmente as pessoas estão aqui acompanhando. Eu agradeço a sua vinda à TVTEC. Eu que agradeço a oportunidade. Estou, novamente, me colocando à disposição lá no Paço Municipal. Estamos todos os gestores lá e o prefeito Luiz Fernando à disposição da população de Jundiaí para tudo que for necessário e preciso. Nós agradecemos. Em nome de toda a TVTEC.